Sob a mesma escuridão No inferno de uma saudade da noite de felicidade Noite que o enganou, depois passou Sinto hoje perguntar, porque insisto em procurar A dama que me fez vibrar de emoção Esta dama que eu amei, num vestido de tão viva cor Que no fim vestiu também minha alma de dor Dança no ar a ilusão que eu sentia No teu beijo, mulher, fantasia Vai, sai, some de mim Não me tortura sem ilusão Faz a lua dormir Manda o som despertar Deixa o meu coração descansar Música Vai, sai, some de mim Não me tortura sem ilusão Faz a lua dormir Manda o sol despertar Deixa o meu coração descansar Música 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 Música